E começando mais um vídeo Aventura de hoje Vou filmar o Jardim Botânico de Londrina pra vocês Um lugar que eu já estive várias vezes E não sei porque que eu ainda não fiz um vídeo A companhia da aventura de hoje Só pelo carro você já sabe quem que é, né? A namorada do Vitor Tem amor Vamos liga a todos Isso aí, vamos filmar a nossa aventura por lá Chegamos, galera E a gaiola do Jardim Botânico Porque sim, o Jardim Botânico daqui não tem flor Já tem flores dos lados Muitas escadas Olha só, gente, essa pontinha Perfeita pra quem gosta de tirar Ótimas fotos Fica lindo Hoje eu e mozão Vamos tirar muita foto aqui Tem um laguinho embaixo Espero que esteja pegando Que eu não tô enxergando nada Ah, interditar a ponte Tá de brincadeira, né? Tá de palhaçada com a minha cara, né? A nossa cara descobrindo que a ponte tá interditada É uma sacanagem A ponte tá interditada Como é que a gente vai tirar as nossas fotonas na pontinha Não dá assim? Oi, amor Oi, amor Tarde? Tarde Olha que lugar gostoso Pra você passar uma tarde Banquinhos pra você sentar Aquela hora que a gente traz Ai meu Deus, eu precisei em alguma coisa Aquela hora que a gente traz um tripé Pro meio do mato pra tirar foto Aí ele tá meio quebrado A gente tem que arrumar antes de tirar a foto E eu coloco o botão nessa missão Ai ai Olha esse lugar gente, que lindo Saudade de câmera frontal Tô avisando aí Se eu pegar a perna na mão na minha perna Eu vou bater Vou bater e vou matar Compreensado Tá Compreensado 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 E continuamos o nosso passeio por aqui, fazendo a trilha por este lindo lugar. Ali na frente vamos chegar a um outro ponto muito bonito. Eu só filmando. Eu esqueci minha fala. Eu esqueci minha fala. Eu estou com roteiro aqui no bolso. Ah, estou com roteiro no bolso. Por aqui? Por onde você fez? Ah, eu estou com roteiro. Carinha super linda olhando para o sol, mas ok. Eu disse que ele é aventureiro, né? Primeira dica de sobrevivência para visitar o Jardim Botânico. Traga um repelente, porque aqui tem muito mosquito. Sim, eles estão acabando com as minhas pernas. Olha só, a gente veio de lá. Pronto. Vamos aí. Paisagem linda. Uma pessoa muito linda, que é o meu amor. Vamos ver. Aqui tem uma pequena trilha que também leva naquele mesmo laguinho que a gente estava antes. E vamos prosseguir. Oi amor. Oi amor. Tá bonito. Olha ali. Mais banquinhos para você ficar bem no meio da natureza. Esse lugar é lindo, gente. Que isso. Olha, gente. Esse daqui é o local dos apaixonados, tá? Tem vários nomes aqui de vários casais. Que isso. Aí, gente. A obra do meu amor. Do nosso amor. Que gatinho. Sim, gente. Ele tá carregando minha bolsa, tá? Relaxem. Que gatinho é esse andando aqui no Jardim Botânico. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Olha, dá uma filmada aí. Que bichinho? Onde? Aqui. Aqui. Você fica perto da natureza, olha só. Gente, esse é o outro lado do lago agora. É. 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 Esse lugar é enorme. Dá pra andar bastante, ó. Uhum. Bastante grama pra fazer piquenique também, se essa for a sua vontade. filmar e segurar o mozão e ali já temos a gaiola do jardim botânico de novo, isso se chama gaiola? não sei, mas sentimos gente, tivemos um cenário cheio de cactos aqui, como diria meu namorado meio velho oeste, né amor? sim acho que dá umas boas fotos ali também sim, e aí o que nós vamos fazer é vamos lá tirar as fotos fica logo ao lado da gaiolinha olha só é bonito e esse aqui é o fotógrafo pensando em que pose ele vai mandar eu fazer e aqui está a gaiola do jardim botânico a ponte lá do começo vocês lembram dela, então? a ponte interditada vai filmar, acho que eu fiz lá de cima de outro ângulo a gente está desbravando tudo tem mais um caminhozinho ali, ó aqui também tem trilha que vai para dentro do mato mas eu não sei o que tem para lá e viemos meu namorado viemos aqui meu namorado Vitor Afonso fazendo arte vocês estão achando que isso vai dar merda? porque eu estou vamos ver, né? fica frio aí olha que não deu merda você está me tirando é amor deu certo eu estou surpresa você sabia que ia dar certo ou você só foi na aventura? eu sabia que ia dar certo você sabia que ia dar certo? eu fio muito no meu potencial no meu treino entendeu? na minha experiência de vida entendi eu sou o melhor você é o melhor não, nesse eu concordo ele é o melhor o melhor namorado do mundo e ainda fiz uma referência um filme quem assistiu Os Incríveis Os Incríveis? é, ela vai colocar um trechinho aí para vocês verem ok olha gente tem uma mini quedinha d'água aqui embaixo esse lugar é muito lindo gente, olha olha aqui gente a gaiola vai de pertinho tem terra lá dentro olha só tem potencial para plantar flores ia ficar muito bonito a gente veio explorar o que tem do lado de trás da gaiola do Jardim Botânico e essa é a vista ai ai eles também não podem ver uma árvore bonitinha que quer filmar então olha só muito bonita não é só a gente que está procurando as flores vocês acharam que não ia ter aventura de verdade até aqui onde a gente andou eu conhecia acho que o mozão nunca tinha entrado não, até aqui não não, ele não tinha entrado eu já conhecia tudo agora a gente vai entrar num lugar que eu também não conheço eu também não lembra onde eu fui me arvorezinha então tem uma trilha aqui vamos lá olha tem até uma escadinha aqui será que tem alguma coisa no rumo dessa trilha? imagina você acha uma cachorra que ninguém conhece vamos descobrir o que tem aqui agora olá visitante você notou como na mata a temperatura é mais amena há mais unidade e sombra e o cheiro da natureza está gostando? faça silêncio muitos animais estão por aí não tem onça aqui não não tem onça aqui não, né? é de um monte não tendo uma onça entre esses animais está bom os telespectadores já sabem do que eu estou falando estamos nós aqui só desbrantando a natureza ai e aí mozão top top um solzinho a gente vai andando todos tem uma plaquinha com o nome de alguma árvore então eu acho que é uma trilha para conhecer as espécies de árvore na natureza eu acho não sei muito bem o que eu estou falando mas estou falando mesmo assim lá vamos nós gente aqui no meio da mata tem mais mosquito ainda por que será, né? olha só, gente aqui a gente terminou o primeiro estágio da trilha você pode ir para a esquerda e sair tem uma escadinha ali para você poder sair e voltar para onde a gente estava e tem uma outra ilha uma outra ilha? calma voltando tem uma outra trilha que pelo que falou ali vai mostrar o lago e o bambuzal então vamos descer, né? e o amor está rachando o bico aqui que eu errei o que eu falei olha é a escadinha para descer para facilitar a vida, né? e lá vamos nós ai Deus a Jéssica no meio do mato já sabe que começam as risadas temos uma pontinha temos uma pontinha e água como dizia que a gente ia parar no lago então vamos lá olha temos uma água aqui ai meu Deus do céu gente, olha que coisinha mais linda olha isso que bonitinho ele se assustou e a trilha Jesus Jesus a gente vai conseguir sair daqui do meio uma casinha abandonada a gente está subindo geralmente a água fica na parte mais baixa do mundo sim olha gente que bonitinho já estou filmando de longe que eu sei que eles não correram para chegar perto que coisinha mais linda olha que bonitinho essa daqui é a parte de baixo da ponte esse riozinho vai lá para onde a gente estava indo e é onde a gente foi ver cada um pouco eles também estão procurando saber o que ele vai aprontar aí quando seu namorado tem problema bem mais simples moer o pé na água sentado aqui na beirada sabe mas ele tem que se quemirar na beirada do negócio ai uma boleta simples todo mundo pode fazer você gosta de ser diferente tubarão, amor tubarão e é isso aí gente o nosso passeio de botânia chegou ao fim mas não o vídeo tem que acelerar muito aí mantém lá vira aqui aí isso aí mantém dentro das linhas mantém na costa metro aí só mantém reta agora poucos ajustes oi gente depois do nosso dia de aventuras a gente veio no lugar que eu nunca estive antes nunca vocês nunca me viram aqui tá bom sim a gente veio comer o BK oi gente oi gente olha o lojo o BK de vem padrocinagem também acho